Tempo de festa em sinal de esperança. Prepare-se para a chegada do Menino Jesus. Queremos compartilhar com você momentos de grande alegria com uma programação especial de fim de ano. Revolução Jesus, bem na hora. Canção Nova Sertaneja, trocando ideias. PHM, pergunte e responderemos. A misericórdia se fez carne e habitou entre nós. A misericórdia se fez carne e habitou entre nós.